Música Eu trabalho com os alunos de História do Direito no primeiro dia de aula um poema do Bertolt Brecht Perguntas de um Trabalhador que Lê E esse poema fala sobre a importância do trabalho braçal na história E sobre a invisibilidade dos trabalhadores nos livros de História E aí eu tive uma ideia e falei com os alunos dos terceiros períodos E se a gente fizesse um livro cartoneiro com esses operários Se a gente chegasse no momento em que eles estão entrando para o trabalho E pedisse para eles escreverem os sonhos deles em papéis E se além de eles escreveram os sonhos deles em papéis Eles imprimissem as mãos deles em papelões Que nós cortaríamos e transformaríamos nas capas dos livros Que guardariam, que registrariam os sonhos e as imagens deles E se fizéssemos focos E se vocês escrevessem poemas sobre isso E os alunos são maravilhosos E eles concordaram Falei para os terceiros períodos da manhã e da noite Que eu trabalho História do Direito E tive uma grande adesão Dia e noite Embaixo de sol e de chuva Por meses usando suas luvas Com as mãos calejadas de exercer sua função O operário se empenha para manter seu ganhador No segundo dia chegou a população Pilhas e pilhas de camas Estavam em toda a direção Até fez uma piada sobre o banheiro Aquele mané do Marcão Mal sabia ele que até o fim do dia Teria esmagado a sua mão Mas com toda a sua sabedoria Disse o Zé enquanto esperava a condução Pelo menos as águas vão ficar separadas E vimos que aquilo era bom O operário a gente está atrás das câmeras na verdade A gente está lá, está fazendo Ninguém sabe o que a gente passa Como é que é E para todo mundo depois de pronto Entrar, ver tudo pronto é bonito, é lindo Mas tudo que a gente passa Os dias trabalhados A noite é luta Então também é uma honra Hoje nesse livro estar mostrando o outro lado Está contando a nossa história Está contando o que a gente passa Está mostrando a valorização que nós temos Hoje em dia as pessoas pensam muito no material E isso ensinou para eles Um pouco da humildade Da participação De que as coisas não brotam do chão Simplesmente tem que ser plantado E plantado aos pouquinhos É o que esses operários fizeram E construíram um imenso shopping Com muito trabalho Com muito amor e muita dedicação Então acho que participar disso fez também Ampliar os horizontes De enxergar o outro De perceber como as pessoas precisam ser valorizadas Como que o trabalho ali por menor que seja Necessita dessa valorização E acho que a professora Andréia fez a gente perceber bastante isso E aí a gente conseguiu Achebraçar com todas as forças mesmo Essa causa Porque a gente percebeu como que Até mesmo a faculdade Teve que Tem todo esse conforto pra gente Devido ao trabalho e a entrega de alguém Da mesma forma que estavam se entregando ali pro shopping Poder colocar em evidência Colocar no palco Os alunos Lendo seus poemas Eles que sempre ficam do outro lado Ficam ouvindo na sala de aula Hoje eles foram os protagonistas Assim como os operários que vieram de suas famílias E isso foi maravilhoso Promover esse encontro dessas tantas mãos Que juntas produziram esse trabalho tão coletivo Foi maravilhoso